Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos, Parnaíba e Luiz Correia. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. Uma guarnição da Força Tática do 6º Batalhão da Zona Sul chega à Central de Flagrantes, conduzindo dois homens. Vamos saber da ocorrência? A gente observa aqui alguns objetos que foram apreendidos. E vamos saber aqui dos policiais dessa ocorrência, o que realmente estava acontecendo. Eles foram presos em que situação, amigo? A gente chegou, se deparou lá com eles tentando quebrar as paradas de ônibus. E já levando o cerro, já, possivelmente para trocar por droga. Destruindo, portanto, os pontos de ônibus na Zona Sul. Na Zona Sul, ali na BR-316. Aí a gente se deparou com eles e teve que trazer para fazer o procedimento, dando o patrão ao ônibus público. Quer dizer, paradas de ônibus, pontos que foram construídos recentemente pela Prefeitura. A gente tem sido inaugurada ainda pela Prefeitura e já estão depredando já. Ah, nos terminais, né? É, nos terminais. Olha aqui, os dois aqui estão sendo retirados. O senhor tem passagem? Não, senhor. Por que você queria levar isso aí? Por quê? Não, não. Foi ele que tirou, não foi eu. Ia passando. Você conhece ele? Eu tinha uma força para ele. Achei três no chão e o resto caído e eu peguei. Tem passagem? Hã? Tem passagem? Hoje ainda não. Ainda não? Tá embregado, drogado? Eu só bebo agora mesmo, por aí. Eu só achei pelo menos duas caídas e o resto eu peguei, por aí. Sou caçado. Olha, na verdade, esses dois homens estão sendo entregues aqui na central de flagrantes. Eles ainda estão sem identificação porque não portam documentos, mas a polícia estava passando quando eles estavam destruindo, depedrando, né? Aliás, estavam roubando, na verdade, né? Esse material, olha, são roubando esse material aqui de pontos dos terminais que estão sendo construídos ali na zona sul de Teresina, no Bela Vista e também ali próximo ao distrito industrial, né? Esse aqui foi da região do Lorival Parente, lá próximo ao posto Tota, no Lorival Parente. E ali são vários terminais, vários pontos, né? São vários pontos novos que a prefeitura está construindo, está reformando e eles estão quebrando tudo aí para vender esse material. Como você disse, nem inaugurado foi ainda, né? Nem inaugurado. E eles já estão depredando o patrimônio público. Agora vamos saber aqui na central se eles já têm passagem, né? Exatamente. O procedimento vai ser feito na central de flagrantes e vamos ver o que o delegado vai determinar. Muito certo. Obrigado mais uma vez, pessoal da Força Tática do 6º Batalhão. Portanto, eles foram flagrados, já falamos isso, né? Tirando, roubando esse material. Ali são vários pontos na capital. Zona Norte, Sul, Sudeste, Centro. Aqui na Barão de Gurugueia, todos conhecem, né? A prefeitura está construindo os terminais, além de pontos, né, de ônibus, que a gente chama de estação aqui na capital. Olha, muitos objetos já tinham sido roubados, retirados lá do local e eles foram, portanto, flagrados e serão entregues aqui para um dos delegados de plantão na central de flagrantes. Tchau. E aí